Você já ouviu falar da resistência? É isso aí! A resistência que eu tô falando é uma que impede a gente de alcançar o que a gente quer, de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Eu escutei pela primeira vez sobre essa resistência de um autor chamado Stephen Pressfield. E ele dá características, ele personaliza isso, então fica mais fácil da gente entender como que ela atua dentro da nossa vida e como que a gente pode mudar isso. E por que a gente precisa entender quem é a resistência? Porque é muito mais fácil a gente enfrentar o inimigo quando a gente conhece o rosto dele. Quando eu descobri isso, toda vez que a resistência aparecer na minha vida, eu falava Putz, isso aí é resistência, ela tá querendo me sabotar. Mais um helicóptero. Primeira coisa, resistência são os helicópteros e aviões que ficam passando no teu vídeo, entendeu? Tem um pato falando aqui, tem um avião passando. Hoje você passou mal, por que você vai fazer esse vídeo? Já tá acabando, faz amanhã. É uma voz interna que a gente tem... A resistência é implacável. Ela sempre vai tá ali. Hoje tá meio chuvoso, você tá meio cansado, não precisa ir hoje. Ela sempre vai tá lá pra te boicotar, você sempre vai tá com um peso dentro... É como se fosse o teu inimigo. Tipo esse pato aí. Não precisa fazer isso hoje. Ah, outro dia você faz. A resistência, ela também é universal, ou seja, não é só você que tem. Todo mundo tem isso. Então não é fácil chegar aqui e gravar um vídeo. Quando você vai comer uma salada, a resistência vai falar Você tem que limpar ainda. Não tem um pote pra você colocar uma salada bonita? Cadê o molho dessa salada? A resistência nunca tá pra quando você vai comer um sorvete, quando você vai ficar deitado no sofá. Ela é tua amiga ali. Caraca, é muito gostoso esse negócio. Você vai deixar isso aí? Você não vai comer isso não? A resistência, ela joga pra ganhar. Então ela sempre vai tá ali e ela não vai sair até ela tentar te convencer de que você tem que fazer de outra forma. Que você não precisa fazer hoje. A resistência, ela é alimentada pelo medo. Então quanto mais medo você tem de algum projeto, de alguma coisa que você vai fazer, mais ela vai tá ali falando Não, você não precisa fazer isso. Quando eu queria correr a maratona, várias vozes entraram aqui da resistência falando Isso aí é muito pra você, não é o seu momento. Você começou a correr há pouco tempo. Não faz sentido você correr uma maratona agora. Então eu tive que ser mais forte que a resistência. Ela só atua em uma direção, que é pra baixo. Então tudo que você tem pra fazer, pra evoluir, ela tá no teu ombro falando Não faça isso. Talvez você ainda não tenha entendido o que é resistência de fato. Então agora eu vou te dar alguns exemplos que eu tenho certeza que você vai descobrir aí na tua vida que acontece também. Sabe quando você tem que falar com alguém importante e aí vem a vozinha falando Não, antes eu vou beber uma água. Depois que eu beber a água, eu vou lá. Sabe quando você precisa mandar um e-mail? Aí você lembra Putz, preciso descongelar um frango pro almoço. Você precisa se inscrever num curso que vai te ajudar a evoluir, mas antes você pensa Pera aí que eu vou dar uma entradinha no WhatsApp só pra responder as pessoas e depois eu volto. A resistência é implacável, ela nunca dorme e ela é mais forte ainda na linha de chegada. Então quando você tá quase alcançando aquilo que você quer, vem aquela vozinha falando Não, pera aí, diminui aí. Eu, por exemplo, quando eu tava na maratona, eu tava no final e eu já tava assim, esgotada. Tava no 37, 38 e já tava com uma bolha gigante no meu pé e a resistência falando Diminui! Você não precisa correr tão rápido assim! Teu pé vai esfolar! Pra que que você tá correndo desse jeito? Você vai se ferrar toda! Você tem que ser mais forte que essa resistência. Então eu fui até o final. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso e eu faço um lançamento pra abrir a turma três vezes ao ano. Então teve um lançamento que a gente fez as vendas, os alunos entraram e fechou a turma e eu pensei Pô, já fechei a turma, já entrou uma galera, não preciso ficar recuperando carrinho. O que que é recuperar carrinho? É você conversar com as pessoas que ficaram na dúvida. Mas a resistência tava ali falando Não, você já fechou a turma, não precisa falar com mais ninguém. Porque eu tava com preguiça de tirar uma dúvida. E olha, uma das alunas que eu tenho mais orgulho foi uma delas que entrou nessa repescagem. Entrou e bombou lá no Instagram. Então o ponto é, a resistência vai falar pra você Tá bom, acabou, chega, não precisa mais. Só que o seu crescimento só vai tá do outro lado daquela resistência, do outro lado do medo, do outro lado da preguiça. Ela vai tá onde você tá falando ali Não, não vai não. É ali que você tem que atuar pra você crescer. Ela tá no desafio, tá em você ir além da sua meta. Quando você entende que você tá dramatizando alguma coisa, você já sabe que é resistência. E que fora da resistência tá o teu crescimento. Tá onde você deve ir. Se eu quero escrever um livro, eu tenho que sentar todos os dias pela manhã e fazer só assim que a musa, que a inspiração vai vir e você vai conseguir fazer, entrar em movimento. Então no momento que você tá parado, a musa tá fora. Quando você não coloca uma rotina pra você, isso tá fazendo com que a resistência fique nas suas costas. Quando tem um projeto, quando tem alguma coisa, você fala assim, Ah, isso é tão difícil pra mim, isso é difícil pra todo mundo. Só que as pessoas, elas sentam a bunda na cadeira e fazem o que precisa ser feito. Então que tal você ser como um profissional, sentar sua bunda na cadeira e realmente se propor a fazer o que precisa ser feito? Até a ideia vir. E eu não vou sair daqui enquanto não vier. Com inspiração ou sem inspiração. E olha que tal. Aí a musa, ela aparece. Vídeo que eu tô fazendo hoje. Eu tinha algumas ideias, só que eu não tinha o roteiro pronto. Mas o que eu fiz? Eu sentei, dei espaço pra musa vir. Então ela veio e eu comecei a falar pra caramba. Comecei a falar pra caramba. E aí, você percebeu onde a resistência tá atuando na sua vida? Me conta aqui embaixo. Se você conhece alguém que tá travado, com certeza a resistência tá atuando aí. Então, manda pra ela. E se na sua cabeça tá passando, Nossa, não vou mandar não. Ela já tem muita coisa pra assistir. Bora lá, bora mandar. E ajudar esse canal a crescer pra gente, ó, evoluir junto. Um beijo e corre pra vida.